Oi meninas, tudo bem? Eu vim fazer um vídeo hoje sobre mancha na pele Eu tenho minha mão bem cheia de mancha, olha Então, eu estava pensando em comprar um produto para passar na mão para ver se tira essas manchinhas Eu sei que a ácido tira, mas eu tenho medo de usar Então, eu fui no Walmart e achei um creme que é excelente, gente Uma semana que eu estou usando, aí eu resolvi usar só numa mão Porque se acontecesse alguma coisa, pelo menos ia ser numa mão só, né? Eu fiquei com medo de passar nas duas Agora eu vou passar na outra, vou começar a passar na outra Mas, olha a mão que eu usei o creme, como que ficou, olha Uma semana, já sumiu bastante E olha essa que eu não passei o creme, olha Ela está bem manchada, ó Então, o creme é esse aqui, ó É esse aqui, o creme Ele é ótimo Adorei E ele é assim, ó E eu não sei se ele tem ácido, que eu não li Mas, ó, você passa Eu passo a noite, deixo até do lado da minha cama, para não esquecer Ele é assim, ó, eu passo assim, ó Olha Como fica Muito bom esse creme E olha essa mão, que eu não uso o creme Olha, olha as manchas que ela está O creme é uma maravilha Eu tenho até uma manchinha aqui no rosto, aqui Eu vou ver se eu passo Esse creme nessa mancha aqui, porque ela está bem escurinha Então, pessoal, é isso aí Eu vim só falar desse creme Que eu estou adorando, olha Olha a diferença das mãos E agora eu vou começar a usar nessa mão aqui E se vocês gostaram, dá um joinha aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau